Concurso Prefeitura de Trindade Goiás, eu sou Rodrigo Marcelo, sendo o like chega mais, vamos fazer um bate-papo sobre esse concurso que tem aí o edital publicado, edital 2023, sendo o like chega mais. Então gente, esse é o edital aí da Prefeitura de Trindade, no Goiás, quantitativo de vagas eu considero interessante, então você que quer ir passar nesse concurso, vale a pena fazer, desde já recomendo você fazer o concurso, tá bom gente? Então são diversos cargos, tem aqui para agentes de serviços públicos, tem aqui para arquiteto, tem para assistente social, auxiliar administrativo, quantidade boa de vagas, auxiliar de obras e serviços, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro de atenção básica, engenheiro civil, fiscal de posturas e edificações, fiscal de tributos, fiscal de vigilância sanitária, inspetor de saúde, monitor de educação infantil, motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, oficial de obras e serviços, oficial de serviços gerais, professor de educação física e professor P3. Quantidade boa de vagas, hein pessoal? Quantidade boa de vagas aí para professor P3. É, se você atende os requisitos, faça a prova, tá gente? É, tá ficando escuro aqui a câmera. Bom pessoal, a banca organizadora é a Banca IDIB, certo? Aqui no canal, compartilho o que mais tem aqui, a prova da Banca IDIB, que eu compartilho aí com o pessoal. Vale a pena você estudar também com base no que a banca cobra, tá? A Banca IDIB. Fazer muitas questões da Banca IDIB, estudar através de materiais atualizados, tá gente? Gente, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, o que vai cair na prova. Então, ó, é o seguinte, todos os carros de nível fundamental completo e incompleto, o que que você tem que estudar? Língua portuguesa, conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos, beleza pessoal? Todos os carros de nível médio, língua portuguesa e conhecimentos específicos, ó, vai estudar pouco para essa prova, hein? Todos os carros de nível superior, língua portuguesa e conhecimentos específicos, pessoal. Faça essa prova. Não tá puxado não, tô aqui olhando o conteúdo programático, ó, pequenininho, gente. Tá pequenininho, certo? É a teoria questões, questões da banca, beleza? Já vou até indicar a postila top demais, atualizada, cobre todo o conteúdo programático, ó. Na descrição desse vídeo, nos comentários, melhor de todas, cobre todo o conteúdo programático que você precisa. Pegue a sua lá para estudar com qualidade, tá, gente? Esse concurso é o seguinte. Você tem que se atentar aí no período de inscrições, né? Considerando a gravação desse vídeo, inscrições estão abertas. O período tá até considerável, tá, gente? Aí tem aqui, ó, a inscrição varia de, tô vendo aqui, de 70 a 120 reais. Tô vendo aqui dois valores, três valores, né? De 70, 90 e 120. Aí você tem que acessar o site da Banca IDIB, você vê qual o carro que você quer fazer, qual o carro que você tem o interesse em fazer a prova, tá? É, aí aqui, ó, a prova é o seguinte. Vai ser em dois turnos. Tem aqui o turno, turno da manhã, 9 horas e turno da tarde. Tá, gente? Tô vendo um 15 aqui, provavelmente é 15 horas. A banca aqui não botou o H, mas acesse sempre que pode haver aqui uma retificação. Pode haver aqui uma correção, tá? Então, pra amanhã, nível médio, fiscal de postura e edificações, fiscal de vigilância sanitária e monitor de educação infantil. Tarde, nível superior, todos os cargos, nível médio, cargos. Fiscal de tributos e inspetor ambiental, nível fundamental completo, todos os cargos. Tá, gente? Então, atente-se aí quanto a esse período de prova e tempo de prova, tá? Bom, a dica que eu dou, que eu falei aqui, gente. Teoria, questões, mas vai fazendo aí conforme sua disponibilidade, conforme o seu tempo. Banco e Dib tem provas aqui. Sites PC e Concurso tem provas. Q Concurso tem provas também. Então, é baixar as provas e resolver muitas questões aí pro concurso. E também, ficar em olho em outras provas, né? Ficar também só no concurso de idade não, gente. Vai alcançando patamares maiores, que é o que eu sempre vou recomendando aqui no canal. Tá bom? E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. A gente vai se falando qualquer dúvida que você tiver. Deixa aí na descrição desse vídeo que a gente vai... Descrição lá nos comentários que a gente vai fazendo bate-papo, beleza? Até a próxima. Fui.